Adivinhe o jogo pelo logotipo! Oi turma do Universo Quiz! Você assim como eu também é viciado em joguinhos de celular? Nesse vídeo você terá que adivinhar os jogos para celular, e a dica será o logotipo! Serão 27 logos para testar seus conhecimentos! Lembre-se de anotar sua pontuação, cada resposta correta vale 1 ponto e me diga nos comentários seu resultado! Você está no Universo Quiz! E se você é novo por aqui, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para receber mais vídeos divertidos como este! Deixa o like e vamos para o vídeo! Número 1 A qual jogo pertence esse logo? Pokémon GO Número 2 Esse logo te parece familiar? Angry Birds Número 3 A qual jogo pertence esse logo? Fruit Ninja Número 4 Número 4 Você já viu esse logo em algum lugar? Among Us Número 5 Número 5 Você conhece esse logo? Super Mario Run Número 5 Número 6 Número 6 A qual jogo esse logo pertence? Perguntados Número 6 Número 6 Como se chama esse jogo? Número 6 Número 6 Número 6 A qual jogo pertence esse logo? Número 9 Número 9 Número 6 Número 6 Call of Duty Número 6 Número 6 Número 6 Número 7 Número 6 Número 12 Você já viu esse logo em algum lugar? Número 13 A qual jogo esse logo pertence? Número 14 Como se chama esse jogo? Subway Surfers Número 15 A qual jogo pertence esse logo? Número 16 Esse logo te parece familiar? Roblox Número 17 A qual jogo pertence esse logo? Roblox Número 18 Você conhece esse logo? Genshin Impact Número 19 Você já viu esse logo em algum lugar? Roblox Número 20 A qual jogo esse logo pertence? Sonic Número 21 Como se chama esse jogo? Crashing Racing Número 22 A qual jogo pertence esse logo? Dragon Ball Número 23 Esse logo te parece familiar? Número 24 A qual jogo pertence esse logo? Número 24 A qual jogo pertence esse logo? Fortnite E mais rapidamente fuja do fogo inimigo usando o deslizamento e o impulso? Número 25 Você conhece esse logo? Mortal Kombat Número 26 Você já viu esse logo em algum lugar? Candy Crush Número 27 A qual jogo esse logo pertence? Clash Royale Me diga nos comentários quantas você acertou! Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos! Ei, se você gostou desse vídeo deixa o like e o compartilhe com um amigo! E aqui estão outros dois vídeos legais que você vai gostar! Basta clicar no da esquerda ou no da direita para continuar no universo de diversão! E aí E aí E aí